Associações de Afiliados e Faculdade do Dinheiro Se esses nomes soam familiares para você, certamente você já está no mercado de Marketing Digital há algum tempo. Se você nunca ouviu falar nesses nomes desses treinamentos, você não sabe o que perdeu. Estou falando do Moisés Santos, um profissional que de muitos anos tem ensinado e educado grande parte do time da velha guarda do Marketing de Afiliados no Brasil. Um cara de origem muito simples, muito humilde, um cara super bacana, que ensinou para muita gente, inclusive eu sou aluno dele, em cursos de e-mail marketing, criação de blog e geração de tráfego. Eu faço esse vídeo para recomendar todo o trabalho desse cara, que sempre que ele anuncia que vai lançar um produto, eu faço questão de me afiliar para divulgar os produtos dele. Por quê? Porque eu nunca coloco meu nome associado em produtos de má qualidade. E esse cara tem uma didática fantástica, uma maneira muito fácil de ensinar e eu acho que talvez tenha sido o primeiro a lançar um curso onde ele mesmo dava as ferramentas junto com o treinamento. Então, Moisés Santos é referência no nosso mercado e esse é o meu vídeo para falar desse cara que é fera. Super recomendo, parceiro, um grande abraço. Super recomendo, parceiro, um grande abraço.